Pode assumir? Não, é muito hard, velho. Jogar de man na Smurf é muito hard. Pô, você tá trabalhando e nós queremos você de assumir, é o seu trabalho. Nós não, você é o único que quer. Cara, e aço é muito fácil, velho. E aço é muito fácil, não tem como. Cara, jogar na Smurf não é jogar com os man, velho. Você é um burro. Sem querer, você cruza. 4, 2, 3... As pessoas continuam correndo para a minha espada. Jogar de man na Smurf é muito hard. Pronto, agora para de chorar. Sou outra hard em Smurf, né, cara? Que streamer lixo. Cara, tem que pular, velho. Do Platina 3, Platina 1. Pelo amor de Deus, a Riot Games. Porra, do Ouro 4 ao Platina 3, ganhando 26 pontos todo o game. Eu perdi 4 jogos até aqui e não pulo de elas essa merda. A Riot Games 3. Bem-vindo a Summoner's Rift. Ah, nem aqui. A bola. O que é que vai ser agora? O que é que vai ser agora? O que é que vai ser agora? Antes, já, mano. Hoje eu não consigo de boa. Now the world don't move to the beat of your soul. Ah, isso aqui no Platina até o Klaus do Bengala faz, né, mano? Mano, Vane. Tô brincando, tô brincando. Boa, fazendo playing gold. O Klaus é mano, Vane, né, mano? Como que o cara consegue, velho? Vane é o boneco mais lixo do jogo. Mentira, Vane é o boneco mais roubado do jogo quando fecha 3 itens. 2, né? Mas tem que ter dedo, né, pra kaitar. Tem que ter tipo o Rastad da vida. Lovão, só é Raelo, pois é o Mano Vane. O que é isso, velho? Ô, louco, Lovão, o cara falando aí que você pegou o Raelo só porque você abusou o da Vane, que é o boneco mais roubado do jogo. Você terá uma morte rápida. Caraca, ele top, né? Como é o erro que você vê os Platina cometendo? Sei lá, velho. Dá pra nem ver o erro deles, velho. O jogo acaba em 15 minutos. Ah, os caras eram ruim tudo, sem querer farpar. Vamos no clube Aja, Mag. Citar uma música eletrônica? Bora, o clubão. Só chamar. Mas hoje não, porque hoje eu tenho que pegar top 1. E música eletrônica o que é o Clóvis Bengado? Música eletrônica eu sou em casa, porra. Tem que ir pro bailão. Que porra de música eletrônica? Que isso, Riot? Mano, atravessou a porra do meu W. O que é do bombardo? Ah, mano. Pegadinha isso aqui. E jogou uma média de tempo de um elo pro outro. De ganhar de 5 partidas por dia? Ué. Se você ganhar todas, depende, velho. Se você vai ganhar todas, aí... Sei lá. Uma semana? Cinco dias? Sei lá, velho. Tchau. 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 Pã, pã, vai pai. Puxa. Que é isso, criminoso? Tchau. Pã, 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 pã. Acabou, lol. Acabou, acabou. 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 Nem fodendo, velho. Nem fodendo. Nossa, cara. Que azar, mano. Caí, galera. Unlucky, velho. Não façam isso em casa, hein, rapaziada. Eu só fiz porque o PPC é rápido e volta rápido. Mas não quita. Que? HITBOX? HITBOX é isso, Rodgames? Lol. Acabou, lol. Agora eu consigo fazer isso que eu tô tentando fazer. Ok? Agora eu tenho um live stream. 144Hz, esse monitor? Não, mano. Cara, muita gente fala que esse monitor aí é mó bom. Mas, mano, o que vai mudar essa merda? O que? Ficou com mais brilho, velho? What the fuck? Cala a boca, Clover. Não muda nada essa merda. O que? O LOL fica mais verde? Meu Deus do céu, né, mano? Ah, ajuda no FPS? Ah, tá. Isso não. O que é isso? O que é isso? Mariga, eu vou te matar. O que é isso? O que é isso? Que crime. O que é isso? Tchau.